Legendas por TIAGO ANDERSON Oi esse é o Gabriel Qual que pega as armas mesmo? Eu esqueci Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de Left 4 Dead Eu vou matar a Rochelle Como que solta o Bogu no chão? Não mata ela vadio É legal matar as pessoas Tem? Aqui não tem A gente tem lá fora então Como que é o nome do cara lá do Senhor dos Anéis? É o Legolas Oi Leandro Eu queria uma secundária da hora aqui Vou iniciar essa porra Não, pera Deixa eu ver se não tem Pega o Katana Eu não quero Katana Eu quero uma tipo pistolenta Deixa eu pegar o cavalinho Vem cavalinho Vambora Liberou Pera pra todo mundo Pode me coxar que você é negro Vem aqui o som é massa Taca o Verginho Taca o Verginho Rápido Vem aqui Caralho Volta pra cá velho Olha o Charger aí velho Olha o Charger aí velho Caralho, fugiu tudo Tá tudo pegando fogo Negão, negão Tá aqui Sai filha da puta Por que que a gente tá aqui velho Eu não sei, eu acho que é Porque a gente tem guides Não Não O Smoker aqui velho Vem Eu não sei nem onde eu tô velho Tô com um gosma na cara Não, sobe aqui jovem Fudeu Eu vou morrer Calma aí Eu vou subir aí Tá aqui Pareu Ah, brigado Me cobre, me cobre Me cobre É Não vem em mim Não vem em mim Filha da puta Ele vem em mim Morremo Morri Olha os negros ali velho Vai 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 Ah Fudeu Fiz Eu não mereço muito suprar É É isso aí Tu tá louco Mãe Coas Pô ou era sair que eu ia pegar a sua mão e a gente pega o escudinho que a escolher é bom que eu ia pegar o escudinho, cadê o escudinho? deixa eu pegar, deixa eu ver qual é que é essa porra nossa, me sinto em Narnia vamos iniciar aqui não, 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 calma eu não vou com essa porra desse escudo, então vamos embora vai sim sim ai, deixa eu te enrabar aqui então ai, que delicia que delicia ai, ai tá, já fica na posição é, calma aí, deixa eu ficar de pato aqui pra eu libertar galera ei galera ei galera ei sas putinhas dooo, tem o tanque aqui vei morreu fudeu 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 matamos oh, morri acho que eu vou morri matamos não, morri pode deixar que eu toco a pipe agora que eu to com um bagoizinho que atira forte vai tacar ali na pedra porque ai bate eu recalco pra salão cadê o tanque filha da porra acho que você meio que voou hein cara ai carai, ai carai, ai carai, ai carai, sai corrente, sai corrente, sai corrente, sai corrente, sai corrente ai carai carai voei 10 metros, pude até competir nas olimpíadas vei ta porra vei morreu 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 ah, matei otário posto no Facebook você ta morrendo posto, me deu tempo é, acabei de levei um tiro é isso ai valeu galera tchau é hora de dar tchau é hora de dar tchau aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa falou valeu fui o o